Alô, nação rubro-negra! Alô, maior nação do planeta bola! Se inscreva no canal Almeida Flá e toca música! É gol do Mengão! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. Eu já faço das palavras do João Guilherme as minhas e convido você, você mesmo que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever no nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Flá e lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal e convido você também a se inscrever no canal Meu Mengo News do parceiro Maico, ajude ele lá a bater a marca dos mil inscritos, mas falta muito pouco. Tudo que é relacionado ao Mengão também tem lá no canal Meu Mengo News. Link aqui embaixo na descrição. E, meus amigos, domingo agora, 9, já tem aí a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E a novidade é que a Globo liberou a transmissão desse jogo e vai passar ao vivo na Dona Rede Globo, ao vivo, para todo o Brasil. Mas vai ter aqueles jogos onde o Flamengo vai jogar no Brasileirão e não vai passar para todo o Brasil, vai passar na TV fechada. Aí você fica, pô, onde que eu vou assistir? Agora eu tenho a solução para você, tenho essa resposta para você. Você vai assistir lá no Instagram, AlmeidaFla87, no arroba AlmeidaFla87, link aqui embaixo, beleza? Eu vou transmitir os jogos que não passarem ao vivo para todo o Brasil, eu vou transmitir para vocês com imagens lá no Instagram, no arroba AlmeidaFla87. Então já me segue lá, link aqui embaixo na descrição. Bom pessoal, é o seguinte, essa repercussão que teve do Casagrande, de falar que o Guerreiro é o melhor centroavante da América do Sul e que o Guerreiro é melhor que o Gabigol, gerou vários debates e nisso vários comentaristas deram suas opiniões e uma que eu gostei muito, por incrível que pareça, foi a opinião do Animal, do Edmundo, da Fox Sports, né? No programa lá, se eu não me engano, é Central Fox, apresentado pelo nosso querido narrador João Guilherme. O mesmo foi perguntado, primeiro fizeram uma análise ali dos dois jogadores, né? Números dos dois e depois foi passada a palavra para o Edmundo e vocês vão ver a resposta do Edmundo sobre quem é o melhor centroavante. Quem é melhor, Gabigol ou Guerreiro? Se liga só, já eu volto. O nosso duelo Fox de hoje coloca frente a frente dois atacantes muito famosos, né? Guerreiro e Gabigol. Uma opinião do Casagrande que repercute muito, ainda está repercutindo, o Casagrande dizendo que o Guerreiro, na opinião dele, é melhor do que o Gabigol, é melhor do que o Soares, é melhor do que o Cavani. E a gente fez o duelo Fox-Guerreiro-Gabigol. Nós temos aqui artes interessantes que demonstram como o Guerreiro e o Gabriel Barbosa, eles saem em clássicos, nos grandes jogos, né? Nos momentos mais difíceis. E nós vamos mostrar para vocês aqui no Fox Sports. Vamos ver, começando pelo Guerreiro, né? Depois a gente mostra a do Gabriel. Guerreiro. Clássicos pelo Corinthians, 24. Golos em clássicos paulistas, 5. Média, 0,20. Clássicos pelo Flamengo, 26. Golos em clássicos, 8. Média de gols, 0,30. Galera do Flamengo, cobra muito o Guerreiro porque ele não fez ainda, não fez nenhum gol no Vasco da Gama quando jogou no Flamengo. Clássicos pelo Internacional, 6. Golos em clássicos gaúchos, 0. Ele começa a ser cobrado lá no Sul porque ainda não fez gol em Grenal. Clássicos disputados, 56. Ele fez 13 gols e uma média de 0,23. Agora vamos para Gabriel Barbosa. O Gabigol, revelado pelo Santos e que se consagrou agora no Flamengo. A gente vai trazer os números do Gabriel Barbosa. Lembrando que também o Gabriel tem aí 23 anos, né? Um cara que tem uma carreira ainda muito longa pela frente. Mas o Gabriel já tem os seguintes números em clássicos. Vamos colocar na tela do expediente. Clássicos pelo Flamengo, 16. Gols em clássicos cariocas, 7. Média, 0,43. Clássicos disputados, 52. Gols em clássicos por Santos e Flamengo, 20. Média geral, 0,38. Edmundo, quando eu dava o meu palpite para o Grenal aqui, você já deu aí uma deixa bem clara da sua opinião sobre o tema, hein, animal? De um modo geral, João, eu estava brincando. Eu respeito muito a todos os atletas, principalmente o Paulo Guerreiro. Mas os números dele não são favoráveis. E se ele não fez em nenhum dos últimos seis clássicos, qual é a garantia que ele vai fazer hoje? Eu só se organizei. Ele não é especialista em clássicos. E acho que no futebol brasileiro, acho só, que no futebol brasileiro, ele vive daquele gol no Mundial, né? Ou nos dois gols do Corinthians no Mundial. E ele está no Brasil preenchendo uma lacuna. O que é uma lacuna? A gente vive uma crise de camisa 9. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que o Fred ainda joga, que o Ricardo Oliveira ainda joga, sabe? Que ainda a salvação do Corinthians é a volta do Jô. Essa posição, camisa 9, está escassa no futebol brasileiro. E ele é um atleta, na concepção da palavra, ele se cuida, está sempre no nível físico bom, se machuca pouco. Então, ele é um atleta que está aqui no Brasil. Mas, desculpa, ou é muita ignorância minha, ou estou desinformado, mas de qual campeonato brasileiro, campeonato brasileiro de 38 rodadas, qual deles, o Paolo Guerreiro, foi artilheiro depois de 5 ou 6 anos aqui no Brasil? 5, não, 8 anos. Nenhum. São 8 anos, né? Nenhum campeonato brasileiro. Nenhum. Ele não foi artilheiro do brasileiro em nenhuma oportunidade. Centroavante vive de gol. Ele não faz os gols. A média dele de gols é muito pequena. Acho eu, acho eu, que quando ele começou lá no, eu acho que foi no Aliança Lima, não sei, num time lá do Peru, ele era meia. Porque fora da área, ele é muito melhor do que dentro da área. Então, essa enquete aí, na boa, João, não há necessidade. Não há necessidade. A grande voz é muito melhor do que. É, rapaz, você sabe que eu cheguei a essa conclusão também, né, rapaz? A necessidade. Eu tenho a impressão que os amigos, alguém discorda do Edmundo aí? Acho que não, né? Acho que o animal matou bem a situação, né? Vamos mostrar o resultado da enquete? Tá lá no nosso site, hein? No nosso Twitter. Duelo Fox. Quem é... Tá aí. Não precisamos falar mais nada. É como o animal falou, sem necessidade. Não há necessidade desse debate, né? Não há necessidade dessa pergunta, né? Porque é óbvio, é óbvio, pelos números que nós acabamos de ver aí, o Gabigol é muito, mas muito, muito mais centroavante que o Guerreiro. E eu concordo, algo que o Edmundo falou que foi na lata, que foi pra acabar com qualquer discussão sobre esse assunto, é o Guerreiro. O Guerreiro ainda só se alimenta, né? Vive ainda só daquele gol do Mundial, onde o Corinthians venceu o Chelsea com um gol de Guerreiro. Só! E mais nada! E mais nada! Os números entre um e o outro é absurdos. O Gabigol, porra, é muito mais decisivo, é muito mais artilheiro, é muito mais fazedor de gol. Não é à toa que o apelido do cara, o vulgo do cara é Gabigol, né? E o Guerreiro, pelo amor de Deus, que lástima, hein? Ei, Casa Grande! Ah, Casa Grande, na próxima segunda desfaz tudo isso, diz que você errou. Não custa nada, cara, não custa nada ser, se, né, vir na televisão, admitir o erro, não, eu errei, tá? Foi besteira aquilo, mas eu sei que ele não vai fazer, então esquece, não sei. Cara, muito legal, muito bacana a opinião do Edmundo, é muito difícil eu concordar com a opinião do Edmundo, até porque é outra que, meu Deus do céu, às vezes ele dá uma piração nele ali no programa, fala cada abobrinha, mas dessa vez eu tenho que concordar com o Edmundo e ele foi bem sensato nisso aí. Pois bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal, já comenta aqui embaixo, deixa a opinião também de vocês sobre essa declaração do Edmundo dizendo que o Gabigol é melhor que o Guerreiro. E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já peço pra você se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da Família ao Meio da Flá e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like pra fortalecer mais ainda o canal. Então é isso, até a próxima e saudações!